Bora quer valer na medalha, bora quer valer na medalha Bora, bora, bora Bora Guilherme, bora Pedro, bora, bora bateu Bora Davi Boa, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, rápido Bora gente, vambora gente Qualquer um, qualquer um Vambora, bora Isso garoto, isso, vambora Vai embora, vai embora Obrigado